Eu quero dizer poucas palavras para você, quero dizer agora algumas poucas palavras para você daquela reflexão que eu fiz desde cedo, hoje quando eu li este evangelho e este evangelho trazia justamente o momento em que Jesus confronta Judas com o dado da traição que vai acontecer. E Jesus, ele é claro e diz, um de vós vai me trair, eu sei que vai me trair. Jesus já tinha feito de tudo para que Judas não o traísse, Jesus já tinha feito de tudo para que Judas mudasse o seu coração, mas Jesus diz, agora não tem jeito, um de vós vai me trair. E Jesus diz uma sentença que precisa ficar reboando nos nossos corações e nos nossos ouvidos, Ele diz, ai daquele que trair o filho do homem, ai daquele que vive da traição, ai daquele que vive a sua vida sendo, a sua vida levada pela traição. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando eu olho o Judas traindo Jesus, a primeira pergunta que eu faço é se eu também não estou traindo Jesus. Eu como padre, eu no meu ministério, eu na minha pregação, eu na minha vocação, eu me pergunto, será que eu não estou traindo Jesus? Será que as minhas atitudes diante das pessoas, diante daqueles que o Senhor me confiou, será que eu não estou traindo Jesus? Será que eu não repito a traição que aconteceu há dois mil anos atrás? Será que eu não estou ainda traindo Jesus com as minhas atitudes, quando eu de repente não tenho toda a atenção do mundo para a sua palavra, para o seu povo, que eu não tenho toda a atenção do mundo para a missa que eu celebro, será que eu não traio Jesus? E ai eu faço a mesma pergunta para você, será que nas nossas atitudes nós também não traímos Jesus? Será que nós não traímos Jesus quando nós escolhemos no tempo que nós temos, tanto tempo que temos, será que nós às vezes não traímos Jesus, quando nós negligenciamos Jesus e escolhemos outras coisas? Será que nós não traímos Jesus quando nós não damos espaço para Jesus dentro da nossa casa? Temos espaço para tudo, nós temos espaço para tantas atividades, mas poucas atividades nós temos para Jesus. Eu às vezes me questiono, sabe gente? Às vezes nós como pai e mãe de família, nós colocamos nossos filhos para estudar inglês, para fazer natação, para fazer balé, para fazer cumom, para fazer curso daquilo, para fazer curso de computação, nós fazemos tudo, mas eu fico às vezes muito escandalizado quando eu vejo pais que não se preocuparam em dar catequese para o seu filho. Eu vejo às vezes a lista, o horário das crianças, do de manhã à noite com coisas para ser feito, agora tem a tal da escola que você fica o dia inteiro, né? Ou seja, você fica praticamente, você vê seu filho de manhã e de noite, o resto é a escola que vê o tempo todo. E aí você vê no currículum escolar, onde está Jesus? Onde ficou a catequese? Onde que ficou o ensino da fé? Será que isso não é traição? Ou tem outro nome? Damos tudo para os nossos filhos, menos Jesus. Menos Jesus. Oferecemos tudo, menos Jesus. Será que nós não estamos traindo Jesus desse jeito? Ah, gente. Dentro da nossa casa, nós programamos viagens, nós programamos passeios, nós programamos férias, mas não programamos uma ida à igreja. Não programamos ter um tempo para a igreja. Agora, quando as igrejas estão fechadas, nós estamos em polvorosa, pelo amor de Deus, abre a igreja, abre a igreja, abre a igreja que eu quero ir. Mas quando eu tinha essa igreja aberta o tempo todo, as pessoas passavam e nem olhavam. Será que esse tipo de atitude não é traição também? Será que isso não é traição também? quando eu negligencio o meu domingo? E o meu domingo eu tenho tanta coisa, eu vou para o parque, eu vou para a praia, passeio, acordo tarde, faço tudo, chego no final do domingo, pronto, eu vou assistir o Fantástico e dormir. Não é traição também? Não é traição também esse tipo de coisa? É traição quando nós não colocamos Jesus dentro da nossa vida? É traição quando a gente não coloca Jesus dentro das nossas programações? É traição quando nós não colocamos Jesus na nossa agenda? É traição quando nós não colocamos Jesus nos nossos dias? É traição, gente. Estou falando sério para você. É traição. Quando nós não temos coragem de trazer Jesus para dentro da nossa casa pela leitura da Bíblia, pela oração que se faz antes da refeição. Ah! Oração que se faz antes da refeição. Quanta gente reza para comer, hein? Quanta gente reza, faz pelo menos um sinal da cruz para comer? Então, eu queria deixar só esse questionamento para vocês, como eu fiz para mim também hoje. Será que agindo assim, a gente não traz Jesus no mesmo grau, da mesma forma que Judas fez? foi muito pretende vocês. Então, vamos lá ensinarle o Cantu создание do Cantu Sinhcallow, que estão hoje em dia?! O que é isso?